Olá, está começando mais um Entender Direito comigo, Fátima Ochoa e claro, com você aí do outro lado. Hoje nós vamos entender direito sobre a dosimetria da pena. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, trata-se de procedimento no qual o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quântum ideal da pena com base nas próprias convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. E os nossos convidados já estão aqui com a gente. Professor Arnaldo Quaresma, que também é defensor público do Rio Grande do Sul, mestrando em Direito Penal pela Universidade de Salamanca, na Espanha, e ex-delegado de Polícia, professor Arnaldo, seja muito bem-vindo ao Entender Direito de hoje. Eu que só tenho a agradecer o convite, me sinto muito honrado em participar desse programa, que é fundamental para os estudantes de direito e acadêmicos de um modo geral, quem exerce o direito, quem vai exercer o direito, é fundamental assistir esse programa, então fico muito honrado e só tenho a agradecer o convite. Muito obrigado. Todos nós estamos honrados também com a presença do professor Nidal Armad. Ele é mestre em Direito palestrante, ex-assessor jurídico do Ministério Público do Rio Grande do Sul e autor de obras de direito penal e prática penal. Seja também muito bem-vindo ao Entender Direito de hoje, professor Nidal. Boa tarde, Fátima, boa tarde, Arnaldo. Eu que agradeço o convite e sinto-me também, assim como o Arnaldo, muito honrado de estar participando deste episódio, deste podcast, deste momento de compartilhamento de conhecimentos e ideias do Entender Direito. E com certeza esse assunto aí tão instigante vai ser bem esclarecido por vocês dois aqui no nosso programa Entender Direito. Eu gostaria, inclusive, de começar já com o professor Nidal. Professor, o Código Penal é uma lei nacional e cabe ao Superior Tribunal de Justiça exercer o papel constitucional de tribunal responsável pela uniformização da interpretação dessa lei. E segundo o STJ, no momento do cálculo da pena, ou seja, na dosimetria, quais são os limites para o juiz? Há total liberdade do magistrado, do julgador, para isso ou não? Primeiro, o Código estabelece um critério que deve ser observado pelo juiz. Está previsto no artigo 68 do Código Penal, um critério trifásico. Na primeira fase de fixação da pena, o juiz, ele, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, estabelece a pena base. E nesse momento, na primeira fase de fixação da pena, ele está limitado entre o mínimo da pena culminada e o máximo da pena culminada. Ele tem liberdade de poder, claro, dentro de um critério de proporcionalidade, ele poder transitar entre o mínimo e o máximo, isso na primeira fase de fixação da pena. Depois, ele vai ter que verificar, na segunda fase de fixação da pena, se há incidência de um eventual agravante ou atenuantes. também, dentro da segunda fase, ele fica limitado entre a pena mínima e a pena máxima culminada ao delito. Tanto que tem uma súmula do STJ 231, que mesmo que tendo a presença de um atenuante, a pena não pode ficar abaixo ou aquém do mínimo legal. Então, na primeira e na segunda fase de fixação da pena, o juiz não pode ficar abaixo do mínimo legal nem acima do máximo. Já na terceira fase de fixação da pena, onde será verificado se tem causas de aumento e causas de diminuição da pena, o juiz, na presença de uma causa de aumento de pena, desde que fundamentando, evidentemente, a decisão, pode extrapolar a pena acima do máximo. Havendo uma causa de diminuição da pena, a pena pode ficar abaixo do mínimo, isso na terceira fase de fixação da pena. Vamos considerar um crime de tentativa de homicídio, por exemplo, em que o juiz fixa a pena abaixo de seis anos, não tem agravantes, não tem atenuantes, e com a diminuição de um terço ou dois terços, pode a pena ficar abaixo de seis anos. Como, por exemplo, diminuir um terço, ficar a pena definitiva em quatro anos. Então, o limite de juiz é sempre no grau de proporcionalidade, sempre na limitação de ele ter que fundamentar a sua decisão, e agora isso também está muito explícito no artigo 315 do CPP, que vale também que toda decisão tem que ser fundamentada, embora esteja relacionada às prisões, mas tem que fundamentar cada uma das fases de fixação da pena. E ao longo do nosso programa, com certeza, a gente vai esclarecer aí o sistema trifásico de cálculo, que o professor Nidal antecipou aí, inclusive com exemplos que a gente adora, exemplos, tá, professor? Mas vamos então com o professor Arnaldo. Professor, diante do que o professor Nidal falou e antecipou, é certo então afirmar que a dosimetria é ato discricionário vinculado, ou seja, por mais que o juiz tenha certa margem aí de escolha e opinião, ele sempre fica vinculado ao que determina a legislação? É, com certeza, né, como todo poder, né, no Estado Democrático de Direito, não é um poder absoluto, ele encontra limites, né, da essência do Estado Democrático de Direito, que os poderes constituídos também se limitem, né, pela lei, pela Constituição, e com o juiz não seria diferente, né. A aplicação da pena, né, a dosimetria da pena, a gente pode dizer que é uma atividade judicial, judicial, o que é claro, é exclusiva do poder judiciário, em tese só os órgãos, né, os magistrados, componentes aí dos tribunais, dos tribunais superiores, podem aplicar a pena, né, aplicar uma pena a um indivíduo, então é uma atividade judicial, é claro que também é discricionária, mas discricionária no sentido também do juiz, é fundamental dele explicitar quais são as razões, então, por exemplo, digamos que uma pena, ela, né, na primeira fase, como o professor Nidal falou, ela fique acima do mínimo legal, o juiz ali, utilizando os vetores do artigo 59 do Código Penal, ele, né, considere ali uma reprovabilidade maior, aumentando a pena base, ele tem que explicitar, ele tem que dizer, é claro que para o réu, para a defesa, e para o próprio Ministério Público, quais foram os critérios que levaram ele a tomar aquela decisão, então, é uma atividade judicial, mas ela é vinculada, o juiz primeiro, ele, pela própria Constituição, o artigo 93, inciso 9, ele tem esse dever de fundamentar, né, toda decisão judicial, ela tem que ser motivada, isso está na Constituição, tem inúmeros dispositivos do CPP, também falando sobre esse dever de fundamentação, e é claro que ele está vinculado, como o professor Nidal falou também, à própria lei, então, o artigo 68 do Código Penal, lá, que estipula o critério trifásico, estipula lá o próprio preceito secundário do, 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 a pena do crime pelo qual o réu foi condenado, então, estipula ali uma pena mínima, uma pena máxima, o juiz, na primeira e na segunda, ele não pode se afastar, excepcionalmente na terceira, ali, que, claro, dependendo ali de uma causa de aumento ou de diminuição, ele pode ultrapassar do máximo legal, ou, é, abaixar do mínimo, né, mas, sempre, é claro, de maneira fundamentada, então, com certeza, essa, essa sua frase está correntíssima, é uma atividade judicial, discricionária, vinculada, o juiz, ele tem poderes, mas ele não tem poderes absolutos, como é da essência, é do nosso Estado Democrático de Direito. Bom, no Código Penal, nós temos o sistema, ou critério trifásico, de aplicação da pena, como a gente já vem falando aí, né, então, foi instituído por Nelson Hungria e adotado pela legislação penal brasileira. Trata-se das três fases sucessivas para que o magistrado calcule a pena. Eu gostaria de ouvir, então, o professor Arnaldo, aproveitando aí o senhor, professor Arnaldo, eu sei que vocês já explicaram, mas como professores detalhistas que vocês são, eu gostaria de ouvir aí o ponto a ponto, eu sei que os concurseiros que nos acompanham gostariam de ouvir o ponto a ponto desse método trifásico. Não, com certeza. Claro, aproveitando o gancho aí do que o Nidal falou, esse critério trifásico, o critério do Nelson Hungria, ele está descrito lá no artigo 68 do Código Penal e é um dos processos, é uma das etapas de individualização da pena. Então, tudo isso que a gente está falando tem íntima relação com o princípio da individualização da pena. Então, a pena, ela tem que ser individual e para ser individual, também tem que ser individualizado. O juiz, ele tem que dizer qual que é a pena. Lembrando que o Código Penal, ele, tipo, no mínimo, no máximo. Não pode o juiz condenar alguém, por exemplo, imagina um crime de furto, pena lá de um a quatro anos de recusão ou um furto qualificado 2 a 8. O magistrado chega lá e fala, ó, condena o fulano de tal a uma pena de 2 a 8. Não pode, ele estaria violando o princípio da individualização da pena. Então, para ele chegar na pena definitiva, há o critério trifásico, que é estipulado lá no artigo 68 do Código Penal. Então, nós temos aí três fases. Numa primeira fase, é a fase de fixação da pena base. Então, o juiz, ele vai ter que chegar ali numa pena que ele vai partir de base. E, é claro, ele vai olhar para o artigo 59. Então, ele, utilizando lá as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, com todas aquelas circunstâncias judiciais, culpabilidade, consequências do crime, circunstâncias do crime, dentre outras, são oito vetores lá no artigo 59, o magistrado, ele vai fixar a pena base, que é o ponto de partida. Então, tem que ter um ponto de partida. Lembrando que, nessa fase também, dessa primeira fase, há o que a gente chama de teoria das margens. Então, o juiz, ele tem que limitar ali, se ater às margens, as penas mínimas e penas máximas, então, utilizando aí esses valores, essas margens. Então, é claro, o juiz vai olhar para o artigo 59, e vai fundamentar. Então, ele tem que dizer, por exemplo, digamos lá que a pena, vamos pegar o exemplo do roubo, a pena de reclusão de quatro a dez anos. Em tese, a pena mínima é quatro. Se o juiz, na fixação da pena base, ele, utilizando ali dos vetores do artigo 59, ele entende que deve aumentar, majorar essa pena base, ele tem que fundamentar, ele tem que dizer, de forma concreta, quais são as circunstâncias que o levaram a tomar aquela decisão. Então, isso tudo isso, primeira fase. Fixada a pena base, numa próxima etapa, nós temos ali a fixação de uma pena intermediária. O juiz, ele vai olhar para as circunstâncias agravantes e atenuantes, que são aquelas descritas lá nos artigos 61 a 65 do Código Penal, e vai fixar a pena intermediária. Então, digamos lá que o juiz, num roubo, ele fixou a pena base em quatro, e há a previsão lá de uma circunstância atenuante. Digamos que o réu confessou. Então, há uma circunstância atenuante prevista lá nesses artigos. Então, o juiz, ele não pode, por exemplo, abaixar a pena, não pode fixar a pena em três, três anos e meio, porque o mínimo para o roubo já é quatro. E, da mesma forma, nessa fase, ele também não pode ultrapassar do máximo legal. Então, se não pode ficar abaixo do mínimo legal, também não pode ficar acima. Lembrando que, nas circunstâncias atenuantes e agravantes, não há um patamar, não há uma fração pré-determinada em lei. É claro, entra a discricionariedade do juiz, só que, é claro, também tem que fundamentar, e tudo isso, é claro, observando o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade. Fixou a pena intermediária? Então, vamos pegar aqui um caso prático. Olhou lá o roubo, né? Fixou a pena base no mínimo legal. Digamos que não estavam presentes nenhuma circunstância judicial ali que, enfim, fosse negativa. Ele fixou a pena na primeira fase, no mínimo de quatro anos. Ele vai olhar para a segunda fase, vai olhar para esse rol de circunstâncias atenuantes e agravantes. Digamos lá, por exemplo, do que o cara era reincidente, né? Então, ele vai agravar a pena. Então, claro que não há um critério, não há uma fração pré-determinada. Então, ele pode aumentar ali em um ano, dois anos. Conheço o juiz, que aumenta em um, dois, enfim, fica a critério dele. Então, digamos que ele aumente em dois anos pela reincidência. Fica em seis, né? E aí, essa é a pena intermediária, né? Está individualizada a pena? Ainda não. Falta a terceira fase, que é justamente olhar para as causas de aumento e diminuição que estão descritas, né? Tanto na parte geral, quanto na parte especial. Então, ele vai verificar. Nessa fase, as causas de aumento e diminuição, há uma fração. Então, o legislador, ele pré-define, né? Uma margem ali, um terço, metade, um terço, dois terços. Isso se encontra na parte geral, na parte especial, na parte geral. Por exemplo, uma causa de diminuição é a tentativa lá, digamos que é um roubo tentado, né? O juiz, ele vai poder diminuir de um a dois terços, né? Digamos lá que presente o arrependimento posterior do artigo 16 do Código Penal. Mesma situação, tá? Da mesma forma, podemos ter causas de aumento. O próprio crime de roubo lá elenca uma série de causas de aumento lá no parágrafo segundo. Então, se esse roubo é praticado mediante emprego de arma branca, se esse roubo é praticado mediante lá, por exemplo, o concurso de duas ou mais pessoas, então o juiz, ele vai olhar para essas causas de aumento e diminuição e vai fixar a pena definitiva. Lembrando que nessa terceira fase, o juiz, ele pode fixar uma pena abaixo do mínimo legal. Então, digamos lá que é um roubo tentado, né? Então, muito provavelmente, a pena desse cara vai ficar ali nos dois anos, nos três anos, e vai ficar abaixo do mínimo do roubo, que é quatro. E também, dependendo da situação, pode ficar acima do máximo legal, dependendo da causa de aumento. Então, isso é basicamente esse critério neossombri, essas três fases. Só que é claro que não basta fixar a pena definitiva. Depois o juiz vai ter que verificar outras situações, se essa pena pode ser substituída ou não por restritiva de direitos, se ele pode suspender o início da execução da pena, vai ter que fixar o regime. Então, tudo isso faz parte desse processo complexo de individualização da pena. Mas, Fátima, se tu me permitir, eu acho que talvez, talvez uma das maiores dificuldades que nós temos na dosimetrilha da pena, considerando esse sistema trifásico, é o quanto que o juiz deve estabelecer na primeira e segunda fase. Porque nós não temos isso na legislação, na primeira e segunda fase, não há um limite mínimo e máximo em termos de fração para o juiz ele elevar a pena base acima do mínimo ou até mesmo em eventual agravante elevar na segunda fase. É um critério judicial, é um critério discricionário do juiz. O juiz é que por uma convicção pessoal, analisando as circunstâncias judiciais, ele vai elevar a pena base, só que não há um quanto. É um mínimo, a lei fala mínimo e máximo. Mas até que momento ele pode transitar entre o mínimo e o máximo? Vamos considerar uma pena uma pena que seja de um a quatro anos. Ele pode estabelecer a pena base entre um a quatro anos, mas qual é o critério que ele vai utilizar para ele fixar a pena base em um ano, em dois anos, em três anos ou até mesmo não está fora da lei, teoricamente, pela lei até quatro anos, desde que fundamente, obviamente. Mas esse é que é o problema. Qual é o critério que se estabelece? E aí a jurisprudência e a doutrina se dividem. A jurisprudência do STJ fala que o juiz pode se afastar com a presença de circunstâncias judiciais, se afastar em um sexto, por exemplo, para cada circunstância judiciais. Outras decisões falam em um oitavo sobre as circunstâncias judiciais. Ou seja, o problema maior mesmo, algumas decisões e alguns outros anos falam em termo médio. Tu pega um ano mais quatro, cinco, divide por dois, tu pode chegar até dois e meio. Isso na primeira fase de fixação da pena, nesse exemplo que eu dei. Então, na verdade, o problema não é seguir esse critério trifásico, até porque seria uma decisão provavelmente, certamente, nula. o problema é estabelecer o grau de discricionalidade do juiz para ele elevar a pena base acima do mínimo ou até mesmo fixar a fração de aumento por conta de uma agravante. Porque, ao contrário das causas de aumento e de diminuição da pena que tem a fração prevista na lei de aumento, a fração prevista na lei de diminuição, nas circunstâncias judiciais não tem um limite estabelecido em lei. As agravantes atenuantes não têm um limite estabelecido em lei, mas fica a critério do juiz. E aí que surgem as maiores discussões e os maiores, talvez maior quantidade de recursos que chegam até o STJ para que os ministros balizem esta, esta, ou adotem um critério de maior proporcionalidade nessa dosimetria da pena que foi adotada pelo juiz de primeiro grau e confirmada ou não pelo Tribunal de Justiça. Professor Arnaldo, você concorda? Eu concordo, é claro, não, é porque realmente há uma discricionariedade, claro que o juiz vai ter que fundamentar, mas a ausência de um critério objetivo faz a doutrina e a jurisprudência estipular inúmeros critérios. Então, eu conheço juízes que, como, por exemplo, as circunstâncias judiciais do artigo 59 são oito circunstâncias, se a gente for considerar e ler o artigo 59, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências e comportamentos da vítima, há quem estipule um oitavo, pensando assim, são oito critérios, então, cada critério eu vou dividir oito aqui, então, cada critério fica em um oitavo, mas não está nada, não está nada definido. Da mesma forma, um juiz, por exemplo, ele pode considerar valores diferentes para as circunstâncias do artigo 59 diferentes, então, por exemplo, ele entenda lá que a culpabilidade, os antecedentes e a conduta social devem ser, por exemplo, aumentadas com um patamar maior, e outras, como, por exemplo, o comportamento da vítima, consequências, e um patamar menor, então, a gente fica refém disso, e não é à toa que surgem inúmeros recursos, recursos da defensoria pública, inclusive, questionando esses critérios estabelecidos, então, realmente, é um problema. Só para os ouvintes terem uma noção do que eu estou falando, tem juízes mais rigorosos que podem levar a pena à base, por exemplo, num crime de furto, que a pena é mínima de um ano, a um ano e seis meses. Outros juízes menos rigorosos, em uma situação quase que idêntica, podem levar a pena à base em um ano e dois meses, ou seja, essa ausência de um critério mais objetivo viabiliza que um juiz com um viés mais rigoroso e outro juiz menos rigoroso tenhamos penas distintas para situações quase que semelhantes. Essa que é uma crítica também que eu coloco em relação a isso que nós teríamos que ter pelo menos, assim como tem nas causas de aumento ou de diminuição da pena, pelo menos o legislador estabelecer um patamar, uma base que o juiz possa adotar para fixação da pena à base no mínimo legal ou acima do mínimo legal. E o seguinte, olhem só, isso pode gerar situações inusitadas. Então, por exemplo, pega o caso aqui de Santa Cruz do Sul, são duas varas criminais, a primeira vara criminal e a segunda vara criminal, claro que a primeira julga homicídio, mas julga outros crimes também e a segunda crime também. Então, por exemplo, você pode lá ter um furto nas mesmas circunstâncias e a juíza, por exemplo, da primeira vara criminal colocou lá a pena em três e quatro e o mesmo furto nas mesmas circunstâncias julgado, por exemplo, de forma diferente na segunda vara criminal com uma pena de três, dois e meio. então realmente é... Isso acontece com frequência. Então, professor Nidal, aproveitando com você, eu gostaria então de saber como é que o STJ entende a valoração da circunstância judicial referente às consequências do delito. Pois é, com relação às consequências do delito, tem... o primeiro tem que saber quais são as consequências. Muitas vezes a gente tem uma visão até certamente de certa forma equivocada, porque quando você fala em homicídio, por exemplo, a consequência é a morte. Aí alguns podem pensar que essa consequência, morte, ela justifica a elevação da pena-base em segundo mínimo. Só que essa consequência é inerente ao tipo penal. Ou seja, num crime de homicídio, a morte, não pode teoricamente ser valorada de forma negativa, porque é uma consequência inerente ao tipo penal. Também quando a gente fala em consequências do crime, nós podemos nesse contexto também, considerando esse mesmo exemplo, se um cidadão matar uma pessoa próximo a uma criança, bom, aí já tem uma consequência diferente, porque pode criar um trauma para essa criança. Então, a consequência do crime, ela já pode ser valorada negativamente. Então, quando a gente fala em consequência, nós temos que verificar, nós temos que verificar a maior ou menor intensidade da lesão jurídica provocada ao bem jurídico. Uma consequência do direito de furto, a vítima ela ser desapossada do seu bem. Na verdade, a vítima ser desapossada do seu bem é inerente ao crime de furto, não pode ser considerado como uma circunstância judicial desfavorável, mas vamos considerar que tenha sido subtraída, por exemplo, a bicicleta de uma pessoa de poucos recursos que utiliza essa bicicleta para ser para fim de transporte para ir até o local onde ela trabalha. Olha, a consequência aí não é o fato de ter subtraído a bicicleta, mas o que isso gerou e repercutiu diante da rotina dessa vítima nesse caso pode ser valorada pode ser valorada de forma negativa. Então, quando a gente fala em consequência do crime, nós temos que entender que é a intensidade a intensidade de lesão a um bem jurídico que não serve para a tipificação da conduta, que não serve como uma consequência natural da conduta, mas que vai repercutir de uma forma ou de outra negativamente em relação à vítima e também em relação ao contexto fático que está inserida ou que foi inserido esse delito praticado. Professor Arnaldo, e como é que o julgador deve valorar a culpabilidade? É uma questão interessante, pegando o gancho do Unidal aí, quando a gente fala das circunstâncias judiciais, um desafio que o juiz tem que observar na hora de aplicar a pena é evitar o bisnilio. Então, ele não pode, por exemplo, pegar aquele vetor lá do artigo 59 que muitas das vezes faz parte da essência do crime. Então, como o Lidal falou, a consequência do crime de homicídio é a morte de alguém. Não pode o juiz, por exemplo, falar, eu vou aumentar a pena-base aqui em mais um ano, porque entendo que a morte, não, isso já faz parte do crime de homicídio. Então, uma dificuldade é essa, é você evitar o bisnilio. Esses vetores, quando eles fazem parte de alguma forma daquele crime, de uma causa de aumento específico daquele crime, ou até mesmo de uma circunstância qualificadora daquele crime, o juiz não pode valorar negativamente sobre pena de incorrer em bisnilio. e a questão da culpabilidade, a questão da culpabilidade é importante, porque, primeiro, a gente não pode confundir aqui, porque esse termo culpabilidade, ele faz parte também da própria teoria do crime, do conceito de crime, quando a gente fala que crime é fato típico, antijurídico e culpável. Então, culpabilidade nesse conceito de crime tem a ver com você ali responsabilizar alguém penalmente, se aquela pessoa pode ser responsabilizada penalmente por aquele, o grau de reprovação, melhor dizendo, o grau de reprovação social, se aquela pessoa pode ser reprovada socialmente por aquela conduta. Agora, culpabilidade aqui, quando a gente fala em circunstância, em vetores aqui, em circunstâncias judiciais, não é esse conceito, não é essa reprovação, esse juízo de reprovação social, e sim o grau dessa reprovação. Então, por exemplo, eu já tive casos práticos que o juiz, por exemplo, ele confundia esses conceitos, ele pegava lá o conceito de culpabilidade como elemento da teoria do crime, do conceito de crime, e usava na dosimetria da pena, e é claro, incorria no mis in idem. Por exemplo, ele falava o seguinte, o cara foi pego roubando lá e tal, e aí o juiz condenou. E ele coloca assim, entendo que a culpabilidade é acentuada porque o réu era imputável e tinha consciência da ilicitude da conduta, ou seja, confundiu os conceitos, porque isso já é o conceito da própria culpabilidade como elemento do crime, porque se ele não fosse imputável, não tivesse consciência, não teríamos nem crime para começo de conversa, então não pode o juiz valorar isso como duas vezes, como elemento do crime e depois lá na dosimetria da pena. Então, a questão da culpabilidade aqui na dosimetria da pena tem a ver aqui com o grau de reprovabilidade. O grau de reprovabilidade tem circunstâncias que são mais reprováveis que as outras. Então, por exemplo, já é precedente do STJ, temos inúmeros julgados nesse sentido de que, por exemplo, a premeditação do crime, o grau de premeditação do crime, o grau de preparo ali, quantos agentes pensaram no crime, estudaram, enfim, isso pode evidenciar uma maior culpabilidade. Aí sim, autorizando a majoração da pena-base, porque aí sim nós temos um grau de reprovabilidade maior. Então, a gente não pode, primeiramente, confundir. Então, a culpabilidade como elemento do crime, que é esse juízo de reprovação social, se nós, como sociedade, podemos reprovar a conduta daquele agente, com justamente a demonstração do grau de reprovabilidade, o grau de censurabilidade dessa conduta praticada. Então, a gente tem que dosar isso. E é claro que evitar incorrer em bisinídem. Agora, professor Arnaldo, ainda na primeira fase da dosimetria a qual a gente se refere aí nesse começo de programa, como é que podem ser comprovados os maus antecedentes e a reincidência? A questão da comprovação dos maus antecedentes da reincidência, isso aí tem súmula específica do STJ, a súmula 636 do STJ, que diz lá que a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência. normalmente, num processo normal, o que acontece? Tem lá audiência de instrução e julgamento, enfim, e os juízes o que eles fazem? Em tese, se você for seguir o artigo 400 do CPP, ao final dessa audiência teria que ter lá os debates orais e o juiz sentenciar, a não ser ali que tenha questão de dirigência. Então, os próprios juízes, eles, para possibilitar os memoriais escritos e julgar depois, eles, em diligência, eles pedem lá que o cartório certifique, atualize os antecedentes, porque é claro que num processo o Ministério Público, quando oferece denúncia e o Ministério Público tem acesso a esses sistemas, já tem ali essa folha de antecedentes criminais, só que é claro, até a sentença e até o transcorrer do processo, muita coisa pode mudar, então, normalmente se atualiza os antecedentes, mas basicamente essa folha de antecedentes criminais é uma prova documental que, enfim, os cartórios, o próprio Ministério Público tem acesso e pode juntar ali no processo. Professor Nidal, então, quando a ação penal tem mais de um réu e chamados correus, como é que é estabelecida a primeira fase da dosimetria? Entra aí o critério da individualização? É, é curioso que às vezes na prática a gente vê algo inusitado, porque o juiz, ele, ao concluir que há um concurso de pessoas que ambos devem ser condenados, ele começa a fazer a dosimetria da pena conjunta, aplica a pena base para ambos em tanto. E, na minha concepção, é absolutamente equivocado, não seria possível fazer isso. É como se fosse uma espécie de, ah, já estou aproveitando o que estou fazendo para um, já faço para outro. Não, na verdade, a desimetria da pena no concurso de pessoas tem que ser individualizada, rigorosamente individualizada, até por conta do princípio da individualização da pena, nós temos que ter penas conforme as circunstâncias características que envolvem o fato delituoso e também o agente delituoso. Então, quando nós tratamos de, quando nós tratamos de concurso de pessoas, o juiz, ele deverá fixar a pena utilizando-se da dosimetria da pena em relação ao réu A, faz o critério trifásico em relação, ele adota o critério trifásico em relação ao réu A e depois ele vai adotar o critério trifásico em relação ao réu B de forma isolada, cada um tendo a sua pena, cada um sendo condenado e é isso também, inclusive, isso consta na parte final do artigo 29 do Código Penal, na medida da sua culpabilidade, até porque pode acontecer de um dos agentes ter participado e a participação dele for de menor importância, ou seja, em relação a um agente ter uma causa de imedição da pena enquanto no outro não tem a causa de imedição da pena, então é muito perigoso quando o juiz ele vai realizar a dosimetria da pena sem fazer essa individualização absolutamente expressa, absolutamente clara que possa estabelecer essa distinção entre a pena estabelecida para um dos réus e a pena estabelecida para o outro réu, então o correto é a individualização de cada uma das penas no concurso de pessoas. Professor Arnaldo, falando agora especificamente da segunda fase da dosimetria, ou seja, das atenuantes e das agravantes previstas nos artigos 61 a 65 do Código Penal, eu gostaria que você explicasse então o que são exatamente essas agravantes e atenuantes. como a gente referiu lá quando estava explicando o critério trifásico Nelson Gria lá do artigo 68 do Código Penal, na segunda fase qual que é o objetivo? É você fixar a pena intermediária, então já foi fixada a pena base, o magistrado já olhou lá para as circunstâncias judiciais do artigo 59 e estipulou a pena base, então nesse momento o juiz ele vai olhar para aquelas circunstâncias lá dos artigos 61 e seguintes do Código Penal e vai olhar para essas circunstâncias atenuantes e agravantes com o objetivo de essa pena intermediária, tá? Então lá nos artigos 61 por exemplo nós temos um rol de circunstâncias atenuantes, então o artigo 61 diz, são circunstâncias que, ou melhor, circunstâncias agravantes, são circunstâncias que sempre agravam pena quando não constitui ou qualificam um crime, então o legislador elenca lá uma série de circunstâncias, reincidência, ter o agente cometido o crime por motivo fútil ou motivo torpe, facilitar ou assegurar a execução ou ocultação, dentre outras, né? E no artigo 65 nós temos circunstâncias atenuantes, sempre atenuam a pena lá nos termos do artigo 65, então por exemplo, a menoridade do réu, minoridade aqui no sentido de menor de 21 anos, se o réu ele tem, é no momento da conduta, né? Se a gente é menor de 21 anos, tem entre 18 e menos de 21 ali na data do fato, ele é, em tese, tem a menoridade ali que pode ser configurada ali como circunstância atenuante. Entre outras, a própria confissão espontânea pode figurar como circunstância atenuante. Qual que é o detalhe aqui, tá? Mais uma vez, o legislador aqui, como ele faz nas circunstâncias judiciais, ou melhor, como ele não faz nas circunstâncias judiciais, não há um critério, não há um patamar, não há uma fração pré-determinada em lei, né? Então, tem aquele problema lá da discricionariedade do juiz, né? Então, por exemplo, o juiz lá, digamos que presente agravante da reincidência, tem juízes que aumentam em um ano, tem juízes que aumentam em dois anos, né? Enfim, difícil você estipular ali um critério da falta de previsão legal específica. Mas o que a gente tem de concreto nessa segunda fase? A súmula 231 do STJ, então o juiz, ele não pode fixar abaixo do mínimo legal, tá? E aqui tem uma discussão interessante, por quê? Né? A quem critica, é claro que esse entendimento está superado, mas qual que é o detalhe, né? Quando a gente fala de circunstância atenuante, pela redação do artigo 65, né? Está dizendo lá, são circunstâncias que sempre atenuam a pena. Então, pelo menos olhando ali o artigo 65, não teria óbice ao juiz fixar, por exemplo, a pena abaixo do mínimo legal presente uma circunstância atenuante. por exemplo, digamos lá, pega o crime de roubo, pena de 4 a 10 anos, né? Então, o juiz na pena base colocou 4, né? Vai para a segunda fase, digamos que não tem presença de nenhuma agravante e somente atenuante lá, digamos que o réu, ele era, tinha 20 anos na data do fato ou que ele confessou o fato. Em tese, a pena desse cara vai continuar nos 4 pelo óbice da súmula 231 da STJ, né? Só que o artigo 65, ele diz, são circunstâncias que sempre atenuam a pena. Então, é claro que eu conheci juízes já que ignoravam a súmula 231 da STJ, mas com certeza o Ministério Público recorrendo, aquela decisão ali vai ser reformada. Mas temos esse óbice da súmula 231 da STJ, da mesma forma que a pena ela não pode ficar acima do máximo legal. Então, por exemplo, uma situação esdrúxula, digamos lá que no crime de roubo, na primeira fase, o juiz já colocou a pena ali em 10 anos de reclusão. Digamos que presente ali uma circunstância agravante. Em tese, não poderia ir para 11, para 12. Também tem esse óbice legal aí. Mas o que acontece? Aqui também, a gente tem que observar a questão de evitar o bisninden, de evitar que essa circunstância agravante, principalmente, seja utilizada quando ela já, de uma certa forma, constitui ou qualifica o crime. Então, a título de exemplo, existe uma circunstância agravante lá do artigo 61 do agente ter cometido o crime por motivo fútil ou autor. Já tem essa circunstância lá como circunstância agravante. Aí tu pega o homicídio, que já tem lá o homicídio qualificado de pena de 12 a 30 pelo motivo fútil. Então, imaginem, por exemplo, que o cara foi condenado ao homicídio qualificado, ou seja, o homicídio dele já virou qualificado pelo motivo fútil, e aí vai chegar na segunda fase e o juiz vai considerar esse motivo fútil para agravar a pena dele. Poderia? Não. Da mesma forma, por exemplo, o crime de infanticídio, quando a mãe, por influência do Estado por recuperar, mata o filho que está nascendo ou acabou de nascer. Também tem uma circunstância agravante de ter cometido o crime contra a descendente, só que isso já é da essência do próprio crime de infanticídio, de uma certa forma, já é do próprio crime de infanticídio. Então, não poderia ser usado a duas vezes. Então, a gente tem que também ter esse cuidado aqui na segunda fase para evitar esse bisinílio. E o problema que eu vejo, não sei se o Nidal concorda, é essa questão também de não ter ali um critério definido, de não ter ali uma fração, diferentemente, por exemplo, da terceira fase, que a gente vai falar daqui a pouco das causas de aumento e diminuição, que ali já tem um patamar prefixado em lei. Professor Nidal, gostaria de complementar? É, é um, como nós havíamos dito, sim, ele é um, é um, um problema em que você não tem uma segurança de saber exatamente, a não ser até o limite máximo combinado na lei, do quanto que o juiz vai utilizar para elevar a pena base. E eu imagino que isso também gera um outro transtorno em termos práticos, porque gera também um índice elevado de recursos em relação a esse tópico específico. Por quê? Pode acontecer de um Ministério Público ficar resignado em relação a uma elevação da pena base aquém do que ele imaginava, ou a defesa a considerar que extrapolou um, além do que poderia ter sido elevada a pena base, isso também serve para as agravantes também, de um Ministério Público criar uma expectativa de que aquela circunstância agravante poderia gerar uma pena mais elevada daquela estabelecida pelo juiz, assim como a defesa ela considerar que a pena deveria ter sido menos elevada do que a estabelecida pelo juiz, ou seja, de uma ou de outra parte gera de uma forma ou de outra recurso, porque não há esse critério objetivo, e claro, o critério objetivo também poderia ensejar recurso, mas só que o intervalo que é estabelecido pelo juiz, o grau de discrecionalidade que é conferido ao juiz, ele é extremamente elevado da pena mínima entre a pena máxima, se tu for analisar o crime de homicídio simples de 6 a 20 anos, ele pode transitar entre 6 a 20 anos, então, esse elevado grau de discrecionalidade na fixação da pena base e também na presença de um eventual agravante é que gera essa insegurança e que pode gerar e gera, evidentemente, um grau maior de números de recursos interpostos, e aí a gente sabe que os nossos tribunais já estão sobrecarregados, mais uma razão para sobrecarregar ainda mais os nossos tribunais, tanto de segundo grau como o STJ também. Professor Nidal, ainda com o senhor, aproveitando, é possível compensar a confissão com a agravante da reincidência gerando efeitos para ambas as espécies, ou seja, genérica e específica, certo? Mas no caso de multireincidência, isso também é possível? Antes, eu gostaria que o senhor só explicasse mesmo o que amparça aí para os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, o que seriam as espécies genéricas ou genérica e específica. A agravante genérica é aquela em que, primeiro, quando fala em reincidência genérica, o que é reincidência? Reincidência é o sujeito de praticar um novo crime depois de ter transitado em julgado uma sentença penal coordenatória para um crime anterior. Isso está, esse conceito, ele está fixado no artigo 63 do Código Penal. Então, reincidência, para os nossos ouvintes, não é o cara praticar um crime, depois praticar outro crime, depois praticar outro crime. O cara pode ter praticado 10 crimes em sequência e pode ser primário. Ele pode ser primário porque o pressuposto para nós falarmos em reincidência é que ele tenha praticado um delito, ter sido processado, julgado e definitivamente condenado por esse crime e depois da condenação definitiva por esse crime ele cometeu um novo crime. Se ele praticar e se esse outro novo crime ele for de tipos penais distintos, nós estamos falando em reincidência genérica. Então, imagina que a condenação definitiva do crime anterior tenha sido pelo crime de furto 155 do Código Penal e o sujeito comete um novo crime só que agora de homicídio. Artigo 120 do Código Penal isto caracteriza a reincidência ele é reincidente mas é uma reincidência genérica. Agora, pode acontecer de um sujeito ele ter uma reincidência específica quando ele pratica crimes do mesmo tipo penal. Previsto o mesmo tipo penal o sujeito ele registra contra si uma sentença condenatória transitada e julgada pelo crime de furto depois do trânsito e julgado a sentença condenatória por esse crime de furto ele comete um novo crime de furto neste caso ele será reincidente específico na prática de crime de furto. Alguns falam também em reincidência específica quando nós tratamos de crimes que envolvem nem que seja na mesma não na mesma espécie mas que seja da mesma natureza como crimes patrimoniais o que não é adotado pelo STJ mas aí você vai perguntar mas qual é a consequência disso professor qual é a consequência o fato de o sujeito ser reincidente genérico reincidente específico gera alguma consequência para fim de dosimetria da pena teoricamente não para a dosimetria da pena teoricamente não mas pode repercutir em outros institutos como a pena restritiva de direitos as consequências do fato do sujeito ser reincidente pela prática do mesmo crime elas estão bem retratadas pelo menos em duas situações na substituição da pena privativa de liberdade por restritivo de direitos lá no artigo 44 para o terceiro do Código Penal se o sujeito ele for reincidente via reincidente em crime doloso de regra conforme o artigo 44 em segundo do Código Penal de regra ele não tem direito de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos agora se o sujeito ele for reincidente mas não pela prática do mesmo crime um reincidente genérico por exemplo e as e for socialmente recomendável o juiz pode substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos imagina que o sujeito registra contra si uma sentença condenatória pelo crime de furto e ele está sendo condenado pelo crime de estelionato sendo socialmente recomendável o juiz pode substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos agora se ele for reincidente pela prática do mesmo crime é vedada a substituição da pena privativa por restritiva de direitos se o cara tem uma sentença condenatória pelo crime de furto e comete um novo crime de furto ele é reincidente específico e não terá direito a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos vai ter que cumprir a pena privativa de liberdade numa outra situação e livramento condicional lá no artigo 83 inciso 5 do código penal se o sujeito ele for reincidente e aí é curioso porque não é reincidente específico pelo mesmo tipo penal mas é reincidente pela prática pela prática de crimes da mesma natureza e de onda se o sujeito ele for reincidente pela prática de crime de natureza e de onda ele não tem direito ou não terá direito a livramento condicional então vamos considerar que o sujeito ele seja condenado ele tenha uma sentença que o nato está julgado pelo crime de estupro praticou o crime de estupro e depois ele é condenado pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma veja que nesse caso ele é reincidente pela prática de crime de onda reincidente pela prática de crimes da mesma natureza e nesse caso não será possível a concessão do livramento condicional então essa essa distinção dessa residência se é a residência específica residência genérica gira mais em torno nesses dois institutos na restritiva de direitos e no livramento condicional o multireincidente é o cara talentoso é o cara do talento o cara é muito talentoso é o cara aquele que ele registra várias sentenças condenatórias transitadas em julgado é o cara que cometeu um delito foi definitivamente condenado não contente cometeu um novo delito ele é definitivamente condenado e assim por diante a regra é que é possível sim vejo que isso é uma orientação jurisprudencial não está na lei não está na lei isso o STJ o STF que consideram a possibilidade de compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a gravante da reincidência porque esse esse essa 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 situação ela não está prevista no artigo 67 do Código Penal só que o STJ e o STF consideram que o fato do sujeito ter confessado insere-se na personalidade do agente ou seja ele estaria estaria se adequando ao artigo 67 do Código Penal no item lá no vetor personalidade do agente então de regra o que que acontece o juiz ele verificando que o sujeito ele é reincidente e ele confessou espontaneamente o juiz é zero a zero não vai nem agravar não vai nem atenuar vai compensar a discussão que se estabelece se o cara for multireincidente se o cara registrar contra si várias sentenças condenatórias pode haver essa compensação o STJ também tem posição no sentido de que se o cara for multireincidente não terá essa compensação ou seja o STJ vai ter que agravar a pena mais do que atenuar pela confissão mas cuidado desde que verificando-se também o caso concreto não é uma regra absoluta do tipo ó o cara é multireincidente e pronto o cara registra contra si duas sentenças condenatórias três sentenças condenatórias pronto não tem direito a compensação depende do caso concreto é a tendência do STJ então se o juiz de primeiro grau que conhece o processo que analisou o caso no caso concreto ele realizar a compensação de forma fundamentada chegando no STJ o STJ vai dizer não está fundamentada a decisão o juiz verificando o caso concreto que estava perto dos fatos considerou que era caso de compensação e o STJ acaba acaba não acolhendo os argumentos da defesa não acolhendo os argumentos do Ministério Público e mantendo e mantém a compensação mas de novo depende do caso concreto há várias decisões do STJ diria que a maioria em que um multireincidente nesse caso não haveria compensação só para ressaltar para quem tiver interesse então nesse tema multireincidência o STJ editou o tema repetitivo 585 professor Arnaldo agora a gente vai se referir detalhadamente as causas de aumento ou de diminuição da pena que é a terceira fase da dosimetria quando o crime não chega a ser totalmente consumado há uma causa de diminuição relativa à tentativa como é que ela deve ser aplicada? A causa de diminuição da tentativa está lá no artigo 14 parágrafo único que o legislador estipula é um critério de diminuição de um a dois terços lembrando que aqui o legislador ele adota a teoria objetiva temperada porque o parágrafo único coloca assim salvo disposição em contrário então tem situações por exemplo nos delitos já tentados que a pena daquela modalidade tentada é mesmo no crime consumado então você pega lá por exemplo o crime do artigo 352 do código do canal que na própria conduta proibitiva na própria conduta proibida tem ali a evasão a própria tentativa também ela é punida da mesma forma então tirando esses casos que são mais raros mas a tentativa ela funciona como uma causa de diminuição de pena de um a dois terços então vejam que aqui nas causas de aumento e diminuição diferentemente das atenuantes agravantes diferentemente das circunstâncias judiciais lá do artigo 59 aqui você tem um patamar você tem uma fração determinada em lei então aí já muda de figura aqui por exemplo a pena ela pode abaixar do mínimo legal ou até mesmo aumentar do máximo legal dependendo da causa de aumento e diminuição e essas causas elas estão espalhadas tanto na parte geral quanto na parte especial a questão da tentativa então você tem uma margem de um a dois terços para o juiz reduzir a pena da tentativa não há um critério legal mas aqui já temos jurisprudência consolidadíssima no sentido de proximidade da consumação então quanto mais próximo da consumação a redução pela tentativa é menor então por exemplo imaginem lá um homicídio tentado que o sujeito por exemplo ele deu um disparo só e o disparo nem sequer chegou a tocar na vítima não produziu qualquer tipo de lesão então muito provavelmente a redução você tem pelo parágrafo de um terço a dois terços então um terço metade e dois terços então nesse caso é que a gente chama de uma tentativa branca que não teve qualquer tipo de lesão muito provavelmente a redução vai ficar no máximo de dois terços agora se você pegar uma situação contrária em que o sujeito ele deu mais de um disparo em que ele atingiu a vítima que a vítima por pouco ela não faleceu você já tem uma diminuição menor então aqui em que pese não tem uma lei estipulando a lei ela dá esse balizamento de um terço a dois terços ela não estipula qual o critério mas aqui nesse ponto doutrina de jurisprudência consolidada no sentido de proximidade da consumação quanto mais próximo da consumação a redução ela tende a ser menor quanto mais longe da consumação a redução tende a ser maior então já tive casos por exemplo de júri de homicídio tentado em que o réu foi condenado mas enfim pegava ali o laudo do perito aí o perito dizendo que a vítima não teve perigo de vida que a lesão que ela teve não teve perigo de vida então o juiz por exemplo reduziu no mínimo que era um terço eu com base nesse lado já consegui reduzir não no máximo de dois terços porque teve lesão mas pelo menos em metade então é um critério que pode ser utilizado essa questão da proximidade da consumação professor Nidal então como exemplo de causa de aumento previsto no próprio tipo penal nós temos a lei de drogas que ela estabelece a causa de aumento quando a mercancia ou seja a comercialização ela ocorre nas imediações de determinados locais como por exemplo as escolas como é que ocorre essa aplicação conforme precedentes do STJ a gente adora exemplos na verdade assim é uma causa de aumento de pena previsto no artigo 40 inciso 3 da lei 11.343 de 2006 que é a lei de drogas e é curioso porque quando se trata desse tipo desse tipo de causa de aumento de pena pode gerar a impressão de que só incidirá esta causa de aumento de pena se o traficante aquele que está comercializando a droga próximo a uma escola tiver como como o objetivo vender para aqueles que estudam na escola isso não é verdade não é bem assim não porque esta causa de aumento de pena ela vai incidir porque ela é objetiva ela incide com pelo simples fato de o rapaz o agente estiver comercializando droga próximo a um estabelecimento escolar ainda que o público alvo não seja um estudante então só o fato de ele estar comercializando droga próximo a uma escola e o usuário não seja um aluno da escola já incide esta esta causa de aumento de pena então vejam que não é necessária a comprovação do dolo do agente em vender para o público que está inserido na escola aos estudantes basta que ele esteja vendendo próximo a uma escola também se aconteceram situações inusitadas agora eu estava fazendo uma análise na jurisprudência tem uma exceção tem um porém aí nessa época de pandemia nesse período de pandemia onde as escolas estavam fechadas e nós estávamos todos em casa em lockdown o STJ considerou que o cara que estava praticando a mercancia de drogas começando drogas próximo a uma escola fechada por conta da pandemia não incidiria essa causa de aumento de pena veja o que curioso nesse caso específico o STJ considerou como a escola estava fechada como nesse caso aqui a tutela que a tutela desta causa de aumento de pena não estava sendo colocada em perigo já que não havia funcionamento nenhum naquela escola não incidiria esta causa de aumento de pena isso é uma situação peculiar em decorrência do que nós acabamos recentemente vivendo nesse caos que a pandemia nos causou em decorrência desta ausência absoluta de pessoas e de funcionamento dessa escola não incidiu a causa de pena professor nidal para a gente finalizar a nossa conversa eu gostaria de saber qual então a via adequada para se questionar ou se requerer o reexame da dosimetria da pena seria o habeas corpus só em situação absolutamente flagrante ilegalidade vejo que o habeas corpus de regra ele não é um instituto um remédio adequado para reavaliar a pena que foi imposta pelo juiz de primeiro grau a não ser segundo orientação também do STJ no qual eu concordo até no meu livro eu coloco isso que tenha uma flagrante ilegalidade vamos considerar que o juiz por exemplo ele não observou o critério trifásico ou que o juiz dali a pouco ele extrapolou os limites na segunda fase da fixação da pena é uma ilegalidade uma desproporcionalidade aí segundo o jovem enterrado excepcionalmente seria possível a rediscutir a dos limites da pena mas de novo em situação excepcional quando nós estivermos em flagrante ilegalidade em outro não sendo esse caso por meio de um recurso de apelação e não provido e não forma decisão unânime vai para um recurso especial no STJ se for decisão não unânime por meio de embargos infringentes aí nas vias ordinárias de recursos até chegar no STJ se caso for no STF por meio de habeas corpus absoluta exceção ok hoje você entendeu direito sobre dosimetria da pena quem explicou os principais aspectos desse assunto foi o professor Arnaldo Quaresma a quem eu agradeço mais uma vez a participação aqui no nosso programa de hoje professor Arnaldo muito obrigada eu que agradeço sempre bom a gente participar de oportunidades como essa quando a gente pode debater o direito e esse tema da dosimetria da pena que é um tema que muitas discussões muitas divergências inclusive então sempre bom a gente oportunizar esse tema para debate e é claro contribuir com a justiça e contribuir com o aprendizado dos alunos e dos nossos telespectadores então agradeço agradeço ao Nidal agradeço ao STJ e o programa Entender Direito pelo Convite e sempre que estamos à disposição muito obrigada então eu também agradeço os esclarecimentos e a participação do professor Nidal Armad aqui no Entender Direito professor Nidal muito obrigada Fida Fátima eu que agradeço a você ao convite ao ao Entender Direito de nos proporcionar a possibilidade ainda que de uma via remota de nós trocarmos algumas ideias de nós debatermos um tema absolutamente importante e divergente como a dos emitidos da pena e participar também de um programa que inserido dentro de um cenário como o do STJ para nós é um motivo de orgulho e de muita honra e já nos colocando me coloco à disposição em outros em outros episódios se assim for do entendimento de vocês e espero que sinceramente que os nossos que os ouvintes tenham entendido essa gama de informações que nós acabamos transmitindo para vocês porque foram bastante informações eu estava brincando com o Arnado não é nada não é nada mas foi quase um semestre aqui eu dou ter vida a pena na universidade também é quase um semestre que a gente tentou sintetizar nesta hora e hora e pouco de podcast espero que você Fátima esteja cheito espero que vocês pessoal que estão nos ouvindo o que nos irá ouvir na sequência tenham entendido e que nós não tenhamos atrapalhado a vida de vocês a compreensão de vocês Imagina adoramos a aula e se você quiser conferir novamente este e outros programas basta acompanhar a programação da TV Justiça e da Rádio Justiça e acessar o canal do STJ no Youtube além disso nós estamos nas principais plataformas de podcast é isso pessoal a gente se encontra e aí Legenda Adriana Zanotto